Olá pessoal, eu irei agora junto com Gabriel Raposo explicar para vocês um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas o que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi simplesmente a maior guerra que já aconteceu no mundo. Começaremos com o contexto das coisas que aconteceram antes da guerra. A Alemanha, depois de ter sido derrotada e humilhada na Primeira Guerra, teve o surgimento de um partido nazista que conseguiu chegar até o poder devido a golpes e ao ufanismo que estava presente na população da Alemanha. A Alemanha nazista, liderada por Hitler, e a União Soviética, liderada por Stalin, eram inimigos não declarados, mas decidiram fazer um pacto de não agressão pouco antes do início da guerra. Nesse meio tempo, a Áustria foi anexada à Alemanha. Enquanto isso, no Japão, foi criada uma aliança entre eles e os nazistas. Ao mesmo tempo, o então Império Japonês, que era liderado pelo imperador Hirohito, estava atacando o país do Pacífico para obter territórios. E em 1937, atacou a China, iniciando a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A Segunda Guerra começou em 1939, após a Alemanha nazista ter atacado e dominado a Polônia. Nesse mesmo ano, a União Soviética assinou um cessar de fogo com o Império Japonês. E ainda nesse ano, Hitler ainda dava discursos de paz, enquanto invadia e anexava ainda mais países da Europa Ocidental. Em 1940, a Alemanha anexou ainda mais países, chegando a invadir a França, após declarar guerra contra a mesma e contra a Grã-Bretanha. A Itália começou a invasão da Grécia, Malta e do norte da África. Nesse mesmo ano, foi afundado o maior navio de guerra feito pela Alemanha, o Bismarck. Ocorreu o ataque do Japão contra Pearl Harbor, o que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Outro grande acontecimento foi a formalização da aliança entre a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão de Irohito. Em 1941, o Japão assinou um Pacto de Neutralidade com a União Soviética. A Alemanha decidiu quebrar nesse ano o então Pacto de Não-Agressão com a União Soviética e começou a atacá-la. Os Estados Unidos aplicaram sanções econômicas ao Império Japonês, que então começou a se preparar para a guerra. Em 1942, o Exército do Eixo na Europa teve seu avanço estagnado e o Exército de Hitler começou a perder territórios graças ao enfraquecimento de suas tropas durante o inverno, o que resultou na vitória da União Soviética na Batalha do Stalingrado. No Pacífico, o Império Japonês continuava a ganhar mais territórios. No norte da África, o Exército teve seu avanço parado durante a Batalha do El-Alamen e então começou a perder territórios. Em 1953, o Exército começou a perder territórios na Europa e o Japão começou a perder territórios do Pacífico, graças ofensivas por parte dos aliados. Mussolini foi morto pela população de seu próprio país. Em junho de 1944, ocorreu a invasão do dia D, ou seja, a invasão do litoral da França por parte dos aliados. O Eixo começou a perder força com mais velocidade, uma vez que os mesmos haviam sido retirados da África e estavam agora lutando em duas frentes distintas na Europa, sendo agora atacados pela União Soviética, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Ainda durante esse ano, mesmo perdendo o domínio sob ilhas do Pacífico, o Império Japonês continuava a conquistar territórios na China. Em 1945, os aliados conseguiram entrar na Alemanha e então, em um ato de desespero, Hitler mandou que tanto crianças quanto idosos também lutassem contra os aliados que estavam invadindo o seu país. Dizem que Hitler se matou nesse mesmo ano, mas não é possível informar isso, já que devido a uma análise, descobriu-se que a Ucrânia encontrada pela ex-União Soviética era pertencente a uma mulher, e a teoria dizendo que ele apenas fugiu, assim como outros comandantes nazistas. A Segunda Guerra Mundial teve no total entre 40 milhões e 72 milhões de mortos. Isso dá uma porcentagem de 1,7% entre 3,1% da população mundial. O Japão foi invadido e derrotado. Foram lançadas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, marcando assim o fim da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria. O Japão foi invadido e derrotado.